Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar congelando a grana no modo online do GTA, rapaziada Exatamente isso E aí, e o melhor de tudo, para a nossa plataforma querida e amada Xbox One Beleza pessoal? Pensaram que eu não ia trazer né? É, vi que o pessoal estava cobrando bastante aí Eu entendo totalmente o desespero de vocês, jogadores e usuários aí Da plataforma e do GTA, tá bom? Sempre, o GTA no Xbox é sempre a maior dificuldade O que que adiantaria eu trazer para vocês? Eu fazendo ali, é, conseguir acertar, pegava, gravava Como um monte de canal faz isso Acertei de primeira, vou gravar aí já Aí fala que é fácil e pá E o que que adianta? Eu vou fazer, eu vou mostrar funcionando para vocês E aí, me quando der uma tela de alerta lá na nuvem lá Incapaz, que não encontram a sessão Alguém mostrou isso para vocês? Alguém aí no YouTube falou assim, ó Quando der o incapaz lá na nuvem Faz isso, não É, começa do zero Não adianta, eu estou com a dificuldade Estava, eu estava com a dificuldade Toda vez que ia na cena porra do online Chegava uma mensagem Ocorreu um erro, não encontramos a sessão compatível E já era Eu tinha que voltar do zero Eu não sabia solucionar isso Eu não sabia Graças ao Scar Graças ao Bola King Que os dois, mano Conseguiu passar umas informações Que já era, velho O método agora ficou 100% no Xbox Firmeza? Claro, se você for um beberrão, um chorão Fica chorando e engano Porque tem que tentar Agora eu vou falar para vocês O método está 100% Mas não adianta ficar chorando não Ficaram Tem que continuar, filho Continua Vou mostrar com erros e acertos Tudo Vai ficar longão o vídeo Mas o método está aí para vocês Eu não ia trazer o método Se não arrumasse uma solução Para que eu estava com problema E era o mesmo problema de todos vocês Entendeu a galera do Xbox? Fechou, rapaziada? Então vai arrebentando no botão de like Que eu quero ver vocês não conseguirem agora Só se ficar choramingando aí E com o tempo que você fica chorando nos comentários Você estava tentando mais vezes lá Tá certo? Então é uma parada que você vai seguir O que eu vou falar aqui Você vai conseguir, velho Eu consegui Eu não desisti Consegui três vezes direto Tá ligado? Mesmo É com a mensagem de erro Ela tem que vir para dar certo Beleza? É claro Se for diretão Beleza Mas enfim Vamos lá É o seguinte Presta atenção No dia que saiu o Frozen Money Quinta-feira Se não me engano foi quinta-feira Eu fiz uma live no PS4 já Lá no PS4 Congelando E eu falei Para fazer no Xbox Tem que ser dois amigos Eu falei lá No dia que saiu o novo método Eu falei na live O Xbox One Para ficar melhor Vai ter que ser com dois amigos Até meu parceiro Bola King Que conseguiu lá Dá para fazer com um Mas mano É mais difícil Vai dar mais zica Tem que ser com dois Que é mais Entendeu? Mas enfim Eu vou mostrar no momento Que o amigo Vai ter que mudar de sessão Para poder fazer com um amigo só Mas como que é Eu tenho dois amigos aqui O Error e o Vitinho Tá bom? O Error vai ficar na sessão solo Num lobby de uma corrida Não é para iniciar E o Vitinho vai ficar na sessão de convite No lobby do serviço titânico Não é para iniciar É para ficar só lá Tá bom? Então Já queria agradecer Desde já Valeu Error Valeu Vitinho Tamo junto Scott Valeu parceiro pelas dicas aí Bola King Scar Tamo junto Galera é o seguinte O método funciona como Você precisa ter a grana Tá? Para você poder comprar O que você quiser Você compra tudo de graça E você aumenta o seu level Rapidamente E assim Absurdo Tá bom? A nossa restauração A gente deixa em última localização Tá bom? Vem de uma sessão pública E vamos lá para o modo história Beleza? Entenderam aí? Então tá Então segue comigo o tutorial Vou aqui com o Michael Tá bom? E aí A gente Vai fazer o método aí Topzera Tamo junto? Valeu Vamos lá Então vamos lá pessoal Aqui é o seguinte Moda história Todo mundo sabe Vamos pegar um nível de procura Beleza? Pega o nível de procura Tá bom? Ou dá um Rouba um carro Dá um chute em alguém Uma porrada Ou faz o código Né? RBRBB RT Esquerda, direito Esquerda, direito Esquerda, direito Tá bom? A galera aí do Xbox tá ligado Pessoal Então Aqui é o seguinte Aí tem o que? Eu tô usando o meu cabo Da modem Não tô ligado no meu Xbox Eu tô usando pelo Wi-Fi Beleza? E tô vindo numa sessão pública Pra pegar uma mensagem de alerta Com mais facilidade Correto? Tenho dois personagens do modo história E a mensagem de alerta veio Ó, polícia Veio Vamos lá Levantou a mão Aperta Start Vai em GTA Online Vai deixar ali em cima De escolher personagem Tá bom? Vamos apertar o menu do Xbox Beleza? Configurações Configurações de rede Geral ali Configurações de rede Tá bom? E a gente vai mudar pra Offline O que é mudar pra Offline? A galera já sabe É desligar a internet Aqui no Xbox One Tá bom? Desligou a internet Beleza? Tá certo? Vamos voltar pro jogo Tá? Voltou pro jogo Segura a setinha pra baixo ali Vai gerar um cursor Embaixo de GTA Online Tá vendo? Para em cima de escolher personagem Agora de novo Vamos lá Configurações Configurações de rede E aí é o seguinte A gente muda pra online Clica com A aqui Volta BBB E aí já fica clicando com A Sem parar Voltei, voltei A, A, A Clicando com A Pum, 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 pum Beleza Peguei a mensagem de alerta Tá bom? Depois que vem a Tem certeza que é pra escolher o personagem Vai vir a mensagem de alerta A gente para Agora eu vou seguir o meu amigo Que tá lá na sessão solo No lobby Numa corrida Tá bom? É o error Cliquei aqui Pra entrar na sessão dele Agora a gente aguarda aqui De 10 a 12 a 13 segundos Tá bom? Aí a gente vai confirmar Essa primeira de erro Vai confirmar Segundo de Tem Certeza E aí a terceira Vai dar de sessão cheia Por causa que o meu amigo Tá numa sessão solo No lobby De uma corrida qualquer Beleza? Então vamos lá Passou um tempinho aqui Mais ou menos A gente confirma rapidão Confirma essa aqui Dos servidores da Rockstar Tá indisponível Confirma rapidão E já vai vir a Tem Certeza A gente confirma também Tá bom? Olha lá Confirmei as duas Aí vem a terceira Que é a sessão cheia Aí a gente espera Um de 4 a 5 segundos Eu confirmei um pouco rápido Aí pegou uma tela preta de fundo Mas não tem problema Se você demorar 5 segundos Quando você confirmar a sessão Tela cheia Ela vai estar normal Nas nuvens Mas não tem problema Agora a gente segue O amigo que está lá Na sessão de convite No lobby do Serviço Titânico É o Victor Beleza? Vou seguir ele A gente tem que seguir ele Tá bom? Quando aparecer Entrando o GTA Online Ali a gente segue o amigo Tá? Como eu fiquei na tela preta Não tem problema Tá bom, galera? Porque eu confirmei muito rápido A sessão cheia ali Beleza? Mas de boa Segui o meu amigo Que está no lobby No Serviço Titânico Vai vir essa mensagem E agora a gente espera Tá bom? Agora a gente espera Tá certo? Aí pra poder Ver se vai mesmo A gente pode fazer o teste de Nath Tá bom? Mas a gente não confirma Aquela mensagem De ter certeza não Aqui é 5 segundos Tá bom, galera? 5 a 7 segundos Beleza? Não termina Volta, aperta o menu do Xbox E volta Continua nessa tela E não faz nada Tá bom? Não faz nada Ela vai sumir automaticamente E aí vem aqui Aqui pra maioria de vocês E pra mim Vai vir a maldição De uma mensagem Que é impossível Encontrar a sessão lá É incompatível Porque o Xbox One Ele Quando você desliga a internet Ele buga a mente dele Lá o processador Ele não te acha Ele não consegue achar Uma sessão pra te jogar Tá bom? E o que que acontece? Pra vocês Se nesse momento Vocês entrar na sessão Amém Já fica confirmando com A E confirma a mensagem de alerta Que vai parar lá no lobby do amigo Mas pra maioria de vocês Sabe o que vai acontecer? Vai vir uma mensagem De erro Que a sessão é incompatível Tá bom? E aí vem a solução do Scar Que me passou essa solução aqui Tá bom? Aí ó Falha na busca Na sessão Pra incompatível Então o que que vocês vai fazer aqui? Vamos seguir o amigo da sessão solo Segue ele Não confirma aquela mensagem de alerta Segue ele Aí ela vai vir Cancela Aperta B Cancela Vai ficar na falha Deixa lá Segue ele de novo Agora vocês tem que ser ligeiro Vocês vai ter que seguir ele Sumiu a tela aqui Vocês confirmam incapaz E fica na de tem certeza Ó Incapaz Confirmei E aí A de tem certeza Vai acontecer o que? Eu confirmei a de incapaz Tá bom? Vai dar uma bugada aqui Vai dar uma congelada Na nuvem E aí Vai vir depois de descongelar a nuvem Vai vir a de tem certeza Do meu amigo da sessão solo A gente cancela de novo Tá bom? Só que pela segunda vez Eu Eu Na segunda vez Eu confirmei a incapaz Tá bom? Ó Cancelei Veio ela Agora pessoal Eu vou vir E vou seguir o meu amigo Vitor Que tá lá na de convite Tá bom? Lá no lobby do serviço titânico E vou permanecer nela E galera A gente vai fazer isso Até A nuvem mexer E jogar a gente na sessão A gente vai forçar o jogo A gente não vai se entregar A gente vai forçar o jogo A jogar nós na sessão Aí ó Veio a mensagem do Vitor Né? Que tá na sessão de convite Lá no lobby do serviço titânico A gente fica aqui Tá bom? E aí vai sumir Se mexeu a nuvem E te jogar pra sessão Amém Tá bom? Então galera Pra dar uma incrementada O que que eu vou fazer? Vou vir e vou dar um teste de NAT Tá bom? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Menu do Xbox Tá bom? Menu do Xbox Volto E fico aqui Tá bom? Fico nessa mensagem E galera Se acontecer da mensagem de incapaz Vim de novo Como vai vir aqui pra mim Eu vou fazer isso Até o jogo me jogar na sessão Tudo que eu falei pra vocês lá da incapaz Vocês vão fazer de novo Tá bom? Então a gente aguarda nessa tela Essa mensagem de alerta vai sumir E a gente vai ser jogado Pra uma sessão Né? Se não jogar A gente vai fazer de novo Tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês lá Tem que ser ligeiro Beleza? Essa é a única solução Pra gente não ter que fazer de novo Entendeu? Não tem cabimento A gente tem que ficar Pô Deu a mensagem de sessão incapaz A gente vai ficar fazendo até Jogar na sessão Não A gente vai forçar o jogo Jogar a gente na sessão E essa é a forma Tá? Olha lá Sumiu Beleza? Então aqui a gente aguarda Se jogar a gente na sessão Amém Se não A gente vai fazer de novo Mas a gente não vai sair da mensagem De alerta Beleza? Aqui pra mim galera Vai vir de novo Olha lá Fala na busca de novo E agora Eu vou fazer novamente Tá bom galera? Do jeito que eu ensinei pra vocês Vou seguir o amigo que tá Na sessão solo Cancelo Vou seguir ele de novo Aí Rapidamente eu confirmo o incapaz E aí depois eu cancelo A mensagem do amigo Da sessão solo Aí depois eu vou E sigo o amigo Da sessão de convite Que tá no lobby do serviço titânico Espero Aí veio de novo galera A mensagem de incapaz De novo Olha lá Veio de novo Tá bom? É que eu tô acelerando o vídeo Tá? E aí eu fiz de novo Eu fiz três vezes Até que a porcaria Do jogo Me jogasse numa sessão online Tá bom? Então não é fácil Aí vocês falam Ai mano Mas eu não gravo No Xbox Mano Não tem cabimento Eu trazer pra vocês Uma parada Que não funciona Não tem cabimento Entendeu? Então após Três vezes Fiz do mesmo jeito Tá bom galera? Aqui eu tô acelerando Mas eu já mostrei Então não tem cabimento Eu esperar Porque o vídeo já ficou Mais de vinte Vinte e cinco minutos Tá bom? Então galera Depois que deu Três falhas Tá bom? De incompatível O jogo falou Cansei Vou jogar esse cara Que ele é muito chato Numa sessão Então eu fiz o jogo Me jogar Do jeito que eu mostrei Pra vocês Não entendeu? Não entendeu? Assista de novo Desacelera o vídeo Vai na moral Tá bom galera? Então pela terceira Ou se eu não me engano A quarta vez O jogo Me jogou Em uma sessão Tá bom? Então Galera Olha aqui ó Pela terceira Ou quarta vez Eu fazendo aquele processo Que eu mostrei pra vocês O jogo Olha aí a nuvem mexendo E já vai apertando Com água Me mexeu a nuvem A A A Apertando Apertando A Vai vir a mensagem De alerta A gente confirma Ela rapidão A Pum Confirmei com A E eu vou pra onde? Como é sempre o último amigo A gente seguiu Eu vou parar Lá no lobby Do serviço titânico Do meu amigo Vitor Beleza? E olha lá na câmera dele Ali ó Já tá aparecendo Que eu tô entrando lá Tá bom? Assim que pra ele Ele vê O verdinho lá Apareceu pra ele Verdinho Que eu entrei no lobby Ele sai Tá bom? Olha lá ó Apareceu o verdinho No lobby dele Ele vai e sai Tá bom? Beleza? Show de bola O que que o meu amigo Vai? Eu vou ficar no lobby dele Aqui sozinho Tá bom? Então a gente vai ali Compra o colete Compra a munição ali Beleza? E meu amigo Cria de novo O serviço titânico Vai lá Aperta start Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Tá bom? E eu fico aqui preparado Pra poder Pra poder entrar É... Pra iniciar o jogo Iniciar o serviço Tá bom? Então meu amigo Ele criou outro serviço titânico Tá bom? Olha lá Eu tava lá no lobby De um outro serviço titânico Tá bom? E eu fiquei aqui no dele Entendi, irmão Então tá Eu clico aqui pra jogar Eu inicio o serviço titânico Sem pressa Não tem que ter pressa Nessa parada aqui Meu amigo Já fica na tela de sair lá Eu peguei E cliquei aqui pra jogar Eu vou lá no Vitor Que é o meu amigo lá Clico aqui pra entrar no jogo Tá bom? O Xbox não tem a velocidade A rapidez que o PS4 tem E não tem problema Eu vou aparecer dentro do lobby Com o Franklin Porque é bugado Faz com o Michael Aparece o Franklin Não tem problema Cai no limbo Não tem problema Tá de boa Você pode ficar andando aqui Ele não deixa Só que o irmão De novo De novo ir pro serviço titânico E eu vou seguir o Vitor Que ele subiu de novo Pro serviço titânico Que ele tá lá no lobby Tá bom? Então eu vou seguir ele Novamente Tá bom? Ah é? Eu não vou sair dessa tela? Vou Então a gente confirma E eu vou sair da jogada pra vocês Ou não Vocês vão aparecer na sessão de boa Mas pra mim aconteceu isso Assim que eu botei o pé na sessão Eu fui puxado pra nuvem de novo E aí eu voltei de novo O jogo falou Não Esse cara é muito louco Tá maduco Vou deixar ele fazer o glitch dele Tá bom? E aí eu desci na sessão de novo Tá bom? Mas pra vocês Pode ser que vocês já fiquem na sessão E aí vocês apertam o menu de interação Se tiver dois minutos de interação Assim ó Um do modo história E o do modo online Já era Tá bom? Glitch concluído Tá bom galera? Método a solução para você Do Xbox One É por isso que eu não trago Pela metade Tá bom? Então agora vamos lá No local do peyote Então vou deixar o link No primeiro comentário fixado Todas as localizações do peyote Todas as localizações da carta E todas as localizações Do Das figurinhas Beleza? Então eu venho aqui nessa localização Aqui tem o peyote Tá bom? E aqui pela última vez O meu amigo Né? Que está lá no serviço titânico O Vitor Né? É Eu vou pedir ajuda dele mais uma vez Tá bom galera? Então aqui é o seguinte É A gente gruda aqui ó Gruda no Ó o barulho do bicho Viu? A gente gruda aqui ó Tá bom? Fica grudado no peyote Tá vendo o peyote? Ali Então A gente vai e segue o amigo lá Que está no lobby do serviço titânico De novo Tá bom? A gente segue ele Aí a gente Né? Clica ali pra entrar no jogo dele Aí presta atenção galera A gente vai ficar na tela de tem certeza Na hora que a gente ficar na tela de tem certeza A gente já fala pro nosso amigo Rala do lobby do serviço titânico Tá bom? Aí ele vai sair lá do Serviço titânico Então vamos esperar aqui Né? Tem um delay Tem um Xbox Tá aí ó Tela de tem certeza Agora sim O amigo sai do serviço titânico Tá? Então o Victor agora Ele vai sair do serviço titânico Você pede pro seu amigo Sair do serviço titânico Tá bom? Aí eu aperto seta pra direita Que escutou o barulho da alucinação Eu confirmo Tem certeza Vai vir a de incapaz Eu confirmo Tá bom? E aí a gente Vem bugado desse jeito Tá bom? Então na tela preta Eu aperto seta pra direita Pra comer o peioto Tá bom? Aí Eu confirmo A tela de tem certeza Meu amigo já saiu E aí eu confirmo A de incapaz E pronto Tá bom? E aqui ó galera Vocês vai vir bugado Beleza? O que que eu fiz aqui? Apertei no mapa Fui em qualquer corrida ali Ou você vai no serviço titânico Entra no lobby e sai E pronto Pra mim sempre vai Eu tô bugado de uma forma galera Que quando eu entro Em qualquer lobby Eu saio Eu sou jogado Pra nuvem novamente Depois eu volto pra sessão Mas tranquilo Beleza? Então aqui ó Grana congelada Tá certo? Grana congelada Beleza? Aquela parte Ela é bem tranquila de fazer Tá bom galera? E agora Onde eu vou? Vou no local Que tem umas cartas Vou mostrar pra vocês Que o RP é daquele jeito É monstrão Tá bom? Tem essa localização Aqui onde tem a carta Mas o link Tá na descrição Tá nos primeiros comentários fixados Tá bom? De todas as alocações das cartas Da figurinha E dos jammers também Tá? Quem sabe é os jammers Pode fazer Grudou aqui ó Bugou Pega 3, 4 nível aí Você pega level É 100 mil A 30 segundos de level aqui Tá bom? Pra você repetir o processo Você entra Ou vai no mapa E entra em qualquer Serviço Ali azulzinho Ou você entra no serviço titânico Galera Sabe onde eu tô? Eu tô numa sessão solo O bug foi tão forte Que eu vim parar na sessão solo Mano Do meu amigo lá do Error Beleza? Então aqui É... É... Você inicia um serviço Sai E eu toda vez que eu inicio Dá essa bugada aqui Eu apareço E subo pra nuvem de novo E depois ele me joga pra sessão E eu venho Sempre apareço aqui Onde eu comi o peyote Pra mim tá dessa forma Mas... Só de eu tá numa sessão solo E poder fazer meu glitch tranquilo Sem estar na sessão pública Tá bom demais Tá bom? Agora pra gente comprar aqui ó Pet Start GTA Online Kit Criminal Vem no Forest Crow Tá bom? Depois vem aqui na Dinast Beleza? E aí você vem nessa casinha aqui em cima Clica aqui E agora você vai Na onde você quer Comprar o veículo que você quiser Agora é a hora de você comprar Em todas as garagens Você vai comprar todas as garagens De Deluxo Tendo o valor de comprar o Deluxo O dinheiro não vai mexer Tá bom? Ó, ele não vai mexer Tá bom galera? Não mexeu Beleza? E você vai comprar Opressora na sede A MK2 A mais cara Você vai comprar É... Bombusca Tá bom? Lá no hangar E você vai fazer a festa aqui Tá bom galera? Você pode comprar o iate Tá bom? Propriedade eu não comprei não galera Eu creio que não dá Mas se der aí Deixa nos comentários aí Os parceiros aí Ajuda o outro Tá bom? Então você vai comprar tudo aqui mano Você pode comprar tudo Só que vai ter que arrumar um esquema Pra poder salvá-los Beleza? Então eu vou comprar Somente aqui As duas garagens Tá? Das minhas duas Das minhas primeiras duas garagens Do Eclipse Fiz a compra Tá bom? As minhas primeiras duas garagens Lá do Eclipse Tower Tá bom galera? Fiz a compra Olha o barulho Beleza Né? Espera chegar as notificações ali Tudo Tá bom? Vai chegar mais um pouquinho ainda Eu comprei bastante coisa Tá bom? É... Ó... Vou mudar o traje Pra fazer um save no jogo Tá bom? Se o menu tiver bugado Desbugue Olha lá Fiz o círculo ali Salvou Tá bom? É... O menu às vezes Ele fica bugado Tá bom galera? Só você dá umas clicadinhas Cuidado pra não clicar em modo diretor Que você tá com o menu do Modo história junto Tá bom? Então Olha lá Mais um pouquinho de notificação Olha lá o barulho Show Beleza Chegou tudo Chegou tudo irmão Tá? Você vai Troca o traje de novo Faz um save Espera aparecer a bolinha laranja ali Tá bom? No canto inferior direito da tela Beleza Apareceu Salvou Você vai E comete suicídio Tá bom? Aí Eu vou começar ensinando vocês a A salvar o RP Eu mostrei pra vocês lá Você vai fazer infinitamente Pegou as cartinhas Sobe pro serviço Desce Vai na cartinha de novo Vai fazer isso Infinitamente Tá certo? É... Tá irmão Tô com um level aqui e tal Como que eu faço pra salvar esse level? Tá bom? Então primeiro Você faz igual eu tô fazendo aqui Faz um save aí Troca o traje Tá bom? Depois que você trocar o traje Você comete suicídio Beleza? Cometeu suicídio Você já desbugou Agora você não compra mais nada de graça Você não faz mais level Você não faz mais nada Tá certo? Vai pegar um nível de polícia Mata aí Explode Pega a opressora Passa por cima do Do presídio Faz o que vocês quiserem Pegue um nível de polícia Tá bom? E perca o nível de polícia Por quê? Porque aí você ganha o RP Tá bom? Você ganha um RP Quando você ganha o nível de polícia E dá um perdido na polícia Você ganha o RP honesto E esse RP Cobre e salva o RP Glitch Que você fez Tá bom? Então ó Tô dando perdida aqui na polícia Sumiu ali a estrela Sumiu a estrela Tá bom? Pronto Já salvei Tá bom? Já salvei todo o level Que eu ganhei Então vocês façam lá infinitamente O level lá É massivo Tá bom galera? Você vai ganhar 100 mil de level A cada 30 segundos Tá bom? Pegou a figurinha Só pro serviço Desce Pega a figurinha Só pro serviço Desce Agora a gente vai entrar em todas as nossas garagens Você comprou a conta inteira filhão? Então você vai entrar em todas as garagens Vai fazer isso aqui ó Vai trocar os carros de lugar Vai e troca o traje Faz Fez o save Entra na outra garage Troca tudo de lugar Tá bom? Após você trocar de lugar o carro Você vai lá Faz o save Mudando de trás Colocando um óculos Um capacete Um boné Tá bom? Olha lá ó Mudei aqui os carros Fiz um save Tá bom? Beleza Agora a gente vai pra onde? A gente aperta start E vai pro criador Tá bom galera? Vamos pro criador E o criador Como a gente tá glitchado E tá bugado A gente não vai pro criador Sabe onde o jogo joga a gente? Joga a gente lá no modo história Tá certo? O jogo joga a gente lá no modo história Então eu vim cair aqui no modo história Do modo história eu vou e crio uma sessão de convite Tá bom? Vou aparecer na minha restauração Tava em última localização E vou aparecer claro Obviamente Dentro do Eclipse Tower Porque eu saí de dentro do Eclipse Tower Tá certo? E aí a gente vai só conferir aqui Pra mostrar pra vocês Que tudo salvou Que o level ficou E também os carros Tá aí os carros Tá bom galera? O level tá aí Eu não lembro o level que tava Mas se vocês voltar a gravação Vocês vão ver aí O level que tava O level que tá agora Eu só fiz duas vezes Tá bom galera? Fiz só duas vezes Só pra mostrar pra vocês Todos os carros Com os de luxo Método pro Xbox One Pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo